Olá galera, aqui quem fala, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chico, eu sou o Regaço e hoje com vocês eu vou fazer as missões de níveis semanais, bora! Galera, e hoje eu vou fazer a 239 que eu vou sobrando e dependendo eu faço 241 e se der até a 242, não sei como vai ser a missão, o tamanho da missão só sei que eu tenho que ser o status do inimigo, mano. Beleza gente, já pode ver que é uma corrida do Douro aqui, mano, ele vai ter as tropas dele com 7 nível 3, ambas as partes começam com 25 mineiros, o inimigo é Forte Field, não sei o que é isso, cara. Eu sei que vai ser alguma coisa na estátua dele, mano, em ambas as partes comandam 4 unidades, vambora, cara, só isso que eu preciso saber. O mineiro, mano, vai começar com 25 mineiros, ambas as partes, cara, o mineiro tem que ser evoluído, não tem como, eu acho que também o Zordewart, eu acho que, se bem que o Zordewart sai melhor, cara, porque eu começava, eu precisava começar batendo, cara, isso aqui é o que? Foot Speed, velocidade de... eu não sei o que que é isso, cara, eu sei que é saúde, mano, dane-se, eu vou evoluir o dano do Zordewart, vai ser isso, cara, eu acho que vai dar certo, porque o negócio é começar atacando, cara, já que vai ter 25 mineiros, é, né, nem, 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 nem tem como, cara, nem tem como começar comprando, começa com 25 mineiros já, só que sem grana. Então, eu já vou minerar correndo e comprar um Zordewart, cara, essa é a ideia, comprar um Zordewart, que eu vou passar o Serau nele, cara, eu vou passar o Serau nele, até porque eu não sei como é que tá as tropas dele, deixa eu ver como é que vai ser o esquema aqui, beleza, começou, mano, os mineiros já vai sair na porrada ali, mas o meu primeiro já vai levar, cara, ele levando ali, ele levando, eu já compro aqui o Zordewart, eu vou pra cima com tudo, cara, com o Zordewart, mano, não vai ter o que fazer, deixa eu ver, nossa, tá tudo, tá tudo saindo na mão ali, eu acho que eu vou até ajudar aqui, não, mineiro, não, bate, 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 beleza, cadê, cadê, cadê o meu Zordewart, cara, peguei aqui o meu primeiro Zordew Zordewart, tá bem lentão e tal, mas já tá, já tá com o ataque no máximo, então já chego aqui do negócio, 216, errei, beleza, não tem problema, eu vou bater nas costas aqui mesmo, bater de frente, dane-se, e eu já vou mandar atacar, cara, eu vou encher de Zordewart e sair pra cima, essa é a ideia, cara, é desde o começo, na hora que eu vi que ia ser cheio de mineiro, essa já foi a ideia, deixa eu já dar aquele pulo ali, é, não acertei nada, karma, já dá o pulo aqui de novo, acertei alguma coisa, eu não tô nem vendo o meu Zordewart, karma, eita, eita, cadê, 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 mano, cadê, oh, meu Deus, cadê o Zordewart, uff, ia dar, mano, eu tô, eu tô, eu não tô vendo o cara, velho, eu não tô conseguindo dar o pulo, pera aí, ó, ó, eu sempre erro esse pulo, beleza, 216, 108, ah, cadê, eita, com o arqueiro já, velho, cadê esse arqueiro, mano, o cara, o cara vai matar meus, nossa, não espartando, cara, é, esse é prego, 108, desvia aqui, ah, vamos, ah, vai acertar, beleza, acertou, agora eu mato esse Zordewart, ah, mano, ele acertou o HS, velho, filha da mãe, cara, ele acertou o HS, agora, vou, vou pra cima dele de novo, dane-se, o negócio, ele vai se, karma, desvia, desvia, ah, karma, errou ali, Ah, acerta, 108, tranquilo, ah, karma, o negócio é, o negócio é levar esse filho da mãe, velho, o negócio, não, na verdade, eu já levei, o negócio agora, tenta levar esse, não, recua, cara, por que que eu tô atacando, cara, eu nem, nem precisa disso mais, cara, nem precisa, vou, karma, ah, se bem que eu tenho, tinha um zumbi, cara, eu podia ter aproveitado, Mas já era, que eu vou deixar os mineiros minerando, que eu tô cheio aqui, e eu não vou deixar ele minerar, não, cara, na hora que eu vim minerar, eu vou pra cima dele, pô, branca já tô com dois despertando, cara, o cara não tá, não tá ruim, não, beleza, 46, ele eu tô com quase todos os Zordewart, cara, então vou pra cima dando esse cara, eu acho que agora é só não deixar ele minerar mesmo, deixa eu comprar mais um aqui, ah, aí vai vir o Zordewart ali, bati, corre, não, era isso que eu queria fazer, era esse daqui, consegui, vou dar o pulo de novo, beleza, agora tá ficando bom nesse pulo, cara, acertei de novo, beleza, 108, vamos pra cima dos Zordewart, será que, aí, ele correu, toma aqui nas costas, tranquilo, Ah, nem vou pular, acerta no alto mesmo, esse daqui, agora eu, agora eu quero pular, mano, agora eu quero dar o pulo, é, não acertei nada, tranquilo, não vou precisar nem defender, eu acho que não tem nada, nossa, ah, isso era o, isso era o negócio da torre, cara, isso era o negócio da torre, volta, volta, que senão vai fritar meus caras tudo, deixa eu aproveitar, aqui dá um, tá, ei, errei, errei, carma, volta, tá tranquilo, nossa, voltou os minerar de tudo, cara, maior, mano, o maior reforço que eu já vi, velho, olha o tamanho desse reforço, cara, meu Deus do céu, não, não, volta a atacar, volta a atacar, cara, engraçado pra mim, vem, três despertando agora no reforço dele, vem, Vem, vem mil de, de, de exércitos, cara, mas beleza, deixa sentar a porrada ali, que eu tô com muito desordiar, acho que tá tranquilo, nossa senhora, morreu muito desordiar, mas tem mais, mais zumbi ainda, cara, tá sossegado, tá tranquilo, e eu já vou pra cima de novo, eu não vou dar nenhum pulo nesse daqui, eu vou dar nesse daqui, ó, porque ele tá, ah, tá, errei, tranquilo, primeiro saiu pelo menos, dá em qualquer um aqui, nossa, 108, não levou, cara, deixa eu levar esse daqui, ah, até ele dá o pulo melhor que eu, cara, eu tô muito, eu tenho que prender azar do pulo, pô, vem o meu tecrado, cara, eu sei dar o pulo, só que o tecrado não deixa, às vezes, 108, tranquilo, Não vai ter nem arqueiro, né, cara, não vai ter nem o que fazer, coitado, defende aqui, pega, bate nas costas aqui, tranquilo, outro, outro, aí tá chamando direto, mas não, mano, não adianta, cara, não adianta, só vou defender aqui, que, não, 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 não precisa nem controlar, cara, já era, não tem o que ele fazer, não, cara, não tem o que ele fazer, ou tem, cara, parece que não tá, tá demorando muito, cara, que torre que é essa, mano, a torre dele realmente é mais forte, será que vai ter aquele, aquele oi de fogo de novo? Eu acho que não, acho que não, tá enchendo de brito aqui, mano, no chão, e GG, né, GG, é, GG, GG, cara, levei aqui, E essa foi a 239, porque é a 240, que tava sendo o foco do vídeo passado, e bora pra próxima, que foi bem rapidinho, beleza, 239, eu fui bem frenético, então essa eu vou com mais calma, 241, destruir o status do inimigo, é, versus tier 2, então o vampiro vai ter armado nível 2, vampírico, roubador de alma, cara, ladrão de alma, não sei o que que é isso, eu quero ver na prática como é que é esse negócio, Eu comando tudo, mas Zordwart, no caso, eu comando tudo menos Zordwart, eu acho, porém o Zordwart, então o inimigo comanda todas as unidades, beleza, o inimigo tem tudo e eu não tenho Zordwart, realmente é isso, vou começar com o mineirinho de sempre aqui, cara, e dessa vez eu acho que eu vou de arqueiro, que na outra eu queria ter ido de arqueiro, eu não fui, cara, ou eu vou de maguinho, mano, hum, eu não sei o que eu vou enfrentar, cara, eu posso ir de arqueiro, eu acho que eu vou de arqueiro mesmo, vou ler aqui a torre pro nível 2, o ouro por segundo, e vambora, cara, vou começar comprando os mineirinho de leve aqui, destruir o status do inimigo, beleza, então tem todo o tempo do mundo, vamos de boa, tranquilo que vai dar certo, beleza, enchei aqui, eu solto ele aqui, deixa eu pegar esse outro minerar, porque eles minerando sozinhos é bem lento, cara, esse é bem lento, deixa eu comprar mais um aqui, eu vou inteirar 8, eu nem olhei que eu vou enfrentar, deixa eu ver, só sei que é vampiro, né, nossa senhora, cara, tá tudo roxinho aqui, mano, fica muito bonitinho, 7 full roxo, e é nível 2, se eu não me engano, né, fica daorinho demais, cara, beleza, chegou meu primeiro arqueiro aqui já, mano, eu já vou comprar mais aqui, e vamos pra cima dele, não, não vou pra cima dele, não, ó, o carro, o carro, já entrou na posição de ataque, mano, não vou pra cima dele, não, porque depois ele vem pra cima de mim, aí, dá errado, cara, porque eu tenho 2 arqueiros, e o cara tá praticamente com a tropa ali, cara, tá com a tropinha boa já, eu não sei como é que é ter minerando tão rápido, deixa eu ver como é que tá, o escoradrão dele, e tem Zordiorte, tem tudo ali, ele tem 1, 2, peraí, 1, 2, 3, 4, 5 mineritos, comprando um monte de arqueiro, cara, onde ele tá arrumando tanta grana, se bem que agora eu alcancei ele, cara, eu alcancei ele, eu acho que ele começou com mais dinheiro que eu, porque não tem base, cara, não deu tempo de minerar, se bem que ele não comprou minerar, né, então, aí, esse dinheiro do minerar foi pras tropas, mas agora eu passo ele, e depois eu vou pra cima dele, mano, os arqueiros no nível máximo aqui, é forte pra caramba, cara, o único ruim, aí, ó, nossa, ele veio pra cima de mim, ele fala que o único ruim é que eu não, nossa senhora, mas já, mano, recorreu, recorreu, o único ruim é que eu não tem tanque, tá vendo, esse é o problema, e ele veio pra cima de mim, esse é o maior, vou usar um bugzinho aqui, ó, esse bugzinho que eu prendi jogando, e, cara, ele salvou muito, mano, caramba, aí, que se não eu tô lascado, cara, esse Zordiorte, esse Spartan aqui, ó, pera, acerta ele aqui, beleza, 34, acerta de novo, 34 de novo, beleza, acerta de novo, 34 de novo, acerta de novo, continua no bugzinho, vai ter reforço da torre, então eu tô sossegado, caramba, vai arrancando ali, arranca de novo ali, compra mais arqueiro, beleza, arranca, Ah, chamou o reforço, chamou o reforço, em 3, 2, 1, agora eu posso atacar, cara, agora eu posso atacar, que vai ter o reforço, os Spartan de frente aqui, eu vou pegar esse Spartan já de começo, cara, nossa, ah, é assim, é assim, então, toma também, que dá, mãe, toma também, nossa, joguei no chão aqui, agora eu aprendi a dar essa capacetada, dançou, nossa, caramba, né, pra ficar dando capacetada também não, cara, não, ah, lá, tá dando toda hora, tá bugado, cara, meu Deus do céu, mano, às vezes, às vezes vai sozinho, cara, opa, caramba, aí, ah, você, você não é pra, você não é pra ficar aqui não, ó, o cara, o cara tá me ignorando, velho, tô batendo ele, tá me ignorando, agora você foge, filha da mãe, já era, já era, cara, virou as costas pra arqueiro, já era, tomou frechada, arrancou o dobro de dano ali, babal, cara, babal, deixa eu defender aqui, fica ainda, ô, filha da mãe, ah, não, 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 carma, carma, deixa eu ver como é que tá, ah, oxi, ah, eu não acredito que tomou ainda, cara, beleza, tem dois zumbizinhos, isso é uma perca aceitável, deixa eu ver como é que tá a situação aqui, deixa eu comprar mais arqueiro, ele tem um Spartan, três Lorde Orte, três arqueiro, eu acho, um, dois, três, quatro, cinco mineiros, eu tô com vontade de mineiro, mas eu acho que eu já posso ir pra cima, pelo menos, levar essas tropas dele, cara, ou não, se bem que a dele tá mais evoluída, meu, o meu, o meu Spartan tá, tá no mínimo, mas eu acho que isso não é problema, cara, porque eu vou usar ele só mais de tanque mesmo, peraí, não começou a atacar ainda, ah, agora, beleza, o arqueiro firmou ali e começou a atacar, já era, e já vou pra cima, porque, é, ele, ele defendeu, cara, ele defendeu ali, me fala que eu ia pra cima, ah, deixa eu tacar a lança aqui de uma vez, ah, se eu conseguir tacar a lança, né, cara, eu tô horrível nesse trem da lança, mano, eu não sei tacar a lança, cara, não adianta, deixa eu tacar aqui, é, eu não, dane-se, cara, eu não sei tacar a lança, deixa eu só tancar aqui, porque eu tô horrível nesse trem, cara, no emulador é muito difícil, mano, no emulador é complicadíssimo, deixa eu tancando ali, ah, e vai tancar no meu zumbi, no caso, né, deixa eu ver se eu tacar a lança poendo aqui, cara, vai, mano, aê, porra, ataquei, mano, 120, mano, 120, tranquilo, vamos, vamos, nossa senhora, recua, recua, é, por isso que eu não tava querendo arrancar tanto, cara, porque agora vem esse reforço aí, e eu não tô, vai, vamos dar uma segurada aqui, aproveitar aqui, que eu tô com o Spartan ainda, só que o problema vai ser o contra-ataque, cara, eu não vou tentar segurar isso tudo de contra-ataque, aí, como é que tá a minha história, nossa senhora, deitou ali, beleza, ah, recua, recua, carma, carma, vamos dar uma recuada braba aqui, aqui, ah, pior que eu não posso recuar tanto, cara, não adianta, eu tenho que ir pra cima, cara, eu tenho que ir pra cima, não adianta, volta aqui, ataca nas costas dele, ataca nas costas dele, desvia desse daqui, beleza, desviado, acerta, 3, 4, já era, meu Deus do céu, o negócio é contar café, cara, o negócio é contar café, porque se eu controlar aqui, é, vai ser pior ainda, cara, meus arqueiros tá levando, eu acho que vai dar bom, porque os, vai nascer esses zumbis que dá veneno e tal, já era, levou, levou os Spartan já era, cara, os arqueiros, ih, arqueiros tá até recuando já, arqueiros tá até recuando já, ah, ficou tudo na defesa aqui, beleza, e eu posso comprar meu mineiro, porque meus mineiros tá morrendo, e eu tô ficando sem mineiro pra minerar, por isso que eu tô ficando sem dinheiro, cara, aí eu acho que eu vou pra cima aproveitar esse zumbi, cara, aproveitar que as, nossa senhora, o zumbi não tá aguentando nada, meu Deus do céu, o zumbi não tá aguentando nada, de arqueiro eu sou forte, cara, em questão de arqueiro eu sou forte, eu vou dar um daninho bom, ruim que ele tem um Spartan tankando de novo, cara, Spartan e Sword Art, mas morrendo, morrendo arqueiro meu, vai nascendo zumbi, vai dar bom, eu acho que vai dar bom, cara, eu, não, não, cara, recua que não tá dando bom não, agora ataca, deixa eles tomarem o dano, cara, o negócio é o zumbi tomar o dano pra eu poder atacar, tá levando ali, mais ou menos, o Sword Art dele não morre de jeito nenhum, volta, volta, cara, volta, não dá mesmo não, ah, não, ainda levou mais um, cara, vai nascer outro ali, só que dane-se, cara, eu não vou, ah, deixa eu ver quanto tem de ouro, eu acho que eu nem preciso comprar meu dinheiro, eu preciso comprar meu mineirinho, que dane-se, e agora eu vou focar no, eu meto as minhas tropas, cara, porque se eu, mano, se eu não tiver 50, 50, eu não vou parar, você meto com 3, 3 Spartan, os Spartan, e tá tudo meado, só que não morre, cara, não morre, cara, então eu vou focar, encher de arqueiro aqui e pra cima com tudo neles, oxi, 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 tá vindo pra cima de mim, beleza, até é bom no caso que eu sou, que eu tenho arqueiro, né, então vai tomar tudo dano na cara aqui, ah, o ruim que é os de trás vai tacar pra ele, mas aí, mano, eu não vou, eu não vou defender, é, dane-se, vai ser desse jeito aqui mesmo, eu acho que aguenta segurar, deixa do mano dando, infelizmente eu não tenho tanque, porém, esse zumbizinho que vai nascendo serve como tanque, cara, isso que é bom, sai daqui, menino, você tá ficando doidão, velho, no meio de uma treta que tu, tu vem minerar aqui, deixa eu ajudar aqui, aí tu volta ali, eu só vou fazer o dinheiro pra você, beleza, agora volta, cara, ó, ó a treta que tá tendo aqui, tu, tu entra no meio, cara, nossa, tá tendo até Minion, cara, o cara tem até Maguinho, mas melhor ainda, cara, ele gastou 1.200 no Mago pra morrer, assim, ó, 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 inutilmente, cara, olha que Mago mais inútil que ele fez, cara, por que que ele tacou com Mago, mano, nunca use Mago contra Arqueiro, cara, não sei se tiver muito Mago mesmo, aí vai ter muito Minion, mas nunca dá certo, cara, geralmente não dá certo, e agora ele tá com pouca tropa, cara, agora eu vou juntar um Combo aqui, mano, eu vou passar em cima dele, cara, esse cara, ó, essa missão tá, tá, tá forte, cara, porque eu não tô conseguindo passar em cima dos caras, cara, eu tenho que guardar realmente 50 para pra cima deles, porque senão não vai, beleza, cara, tem até um Mineiro meu indo lá pra cima, então eu acho que, né, já chegou a hora de eu ir pra cima dele, cara, só vou minerar com ele aqui mais uma vez, e eu tô com 40, acho que é mais que o suficiente, cara, tá acabando meu ouro aqui, se eu não ganhar agora, eu não ganho mais, cara, porque ele ainda tem dois coisas de ouro praticamente, então é tudo ou nada, cara, ele defendeu bem melhor que eu, cara, vamos ver o que vai rolar aqui agora, eu acho que eu ganho, cara, porque é muito Arqueiro, vai começar tudo dando junto, e mano, o negócio, nossa, ele não tá, os Arqueiros não tão ajudando, é que beleza, cara, o negócio é eu levar os super danos, acabou, cara, cara, se ele me atacar, eu tô lá, nossa, cara, ele tá sendo muito burro, mano, ele tá sendo muito burro, inteligência artificial, não tá sabendo jogar não, cara, porque se ele me atacasse agora, era o fim pro mim, cara, ele tá tudo defendendo ali, os Arqueiros não tão ajudando ele, e é, tá, nesse zumbi vai ajudar, mas dane-se, cara, mano, é que beleza, cara, eu tô, mano, ia dar muito trabalho que eu tô vendo aqui, ele que foi burro mesmo, ele foi muito burro, se ele tivesse atacado, ele ia ter pelo menos forte os Arqueiros arrancando meus Arqueiros, foi não, cara, perdeu, perdeu de graça ali, deu praticamente de graça, passou, Maguinho também de graça, os Arqueiros, e já era, GG, cara, deu os trem praticamente de graça aqui, ele podia ter, até segurado bem, nossa senhora, agora os mineiros juntos, comprou outro Maguinho ali, mas vai de base também, não tem o que fazer, veio outro Spartan, mas agora não adianta, cara, não adianta ruxar pra cima agora não, já, nossa senhora, coitado, mano, e o Spartan, cara, o Spartan Vampira é muito forte, cara, olha até onde chegou, já era, mas não adiantou nada, cara, não tem como não, essa revada de frecha não tem como não, cara, GG, cara, levei aqui, mas, mano, é, não aumenta a vida, né, cara, o set de Vampiro, né, Mas o aqui Spartan parecia tão forte, cara, eu acho que é porque faz tempo que eu não uso Arqueiro, porque, nossa senhora, deu muito trabalho, cara, mas é isso mesmo, pessoal, espero que tenham gostado, se gostou deixa o like e se inscreva, até a próxima, falou, fui!